Longe de você 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 Onde é tudo? De você, onde é feliz? Longe de você, onde é pronto? Longe de você, onde é só hora? Longe de você, sem a despeira? Longe de você, sem se arrumar, nega, 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 nega Você não sabe onde é? Nóis luzes da cidade, você não sabe onde é? Nóis luzes da cidade Existe algo especial, existe algo especial, a hora é pra me ser soltando tudo e se a sua parece ser isso mesmo Longe de você, longe de você, sem a despeira? Longe de você, sem a despeira? Longe de você, longe de você, onde é? Longe de você Se inscreva no canal Se inscreva no canal